A noção de espaço como força geradora das transformações arquitetônicas emerge por volta da mesma época em que a história dos estilos atingiu seu auge. A história da arquitetura do Choisy, em 1899, é um marco na afirmação do espaço arquitetônico como característica determinante das construções. As famosas vistas isométricas de baixo para cima, que ilustram o livro, representam uma busca pela visualização desse espaço de modo sistemático. Muitos arquitetos europeus do século XX, entre eles de Corbusier, vão ser fortemente influenciados por essas ilustrações. Para autores como Allan Cole, Ray Noban, ou Siegfried Gilliam e o próprio de Corbusier, o espaço abstrato substitui, então, a construção e o estilo decorativo como elemento determinante na descrição e na classificação da arquitetura. A abstração volumétrica do espaço é especialmente tentadora para a promoção do modernismo, ao qual esses autores se vinculam. Apesar da aparente revolução no entendimento da arquitetura que essa nova ênfase no espaço traz, a leitura do espaço, feita pelos modernistas, reproduz a visão eurocêntrica e focada na evolução construtiva que os seus professores defendiam. Eles decretam o esgotamento retroativo do paradigma renascentista por causa do ecletismo, que eles consideram uma falsificação ilegítima do processo histórico, ainda então visto como uma progressão linear. A história da espacialidade, promovida por autores como Gideon e Zarin, acrescenta confusão à narrativa histórica, sem eliminar o determinismo da antiga história dos estilos, e dando margem em interpretações arbitrárias sobre praticamente qualquer repertório arquitetônico do passado. O historiador da arquitetura italiana Giulio Carlo Argan, influenciado por Benham, é um dos que consideram o senso de espacialidade como o fio condutor da história da arquitetura. O cerne do argumento de Argan, mais criterioso que dos outros, consiste em rejeitar a história dos estilos e em privilegiar um olhar abstrato para a arquitetura. O ponto culminante dessa história é a autonomia criativa do sujeito, o arquiteto, e a introdução da originalidade como critério de juízo. A valorização da originalidade como característica determinante da obra de arte, evidencia as raízes românticas do modernismo. No esquema do Argan, a Antiguidade e a Idade Média são períodos onde o espaço ainda é inteiramente determinado pelas possibilidades limitadas do sistema estrutural disponível. Esses períodos constituem, por assim dizer, uma espécie de pré-história da arquitetura. A realização espacial como resultado da vontade criativa do arquiteto começa, de fato, no Renascimento. Nesse período, o espaço é determinado pela composição das massas geométricas primárias, que constituem a envoltória física dos volumes unitários de espaços livres. O espaço continua preso a restrições externas. Não tanto as possibilidades do sistema estrutural, nesse caso, mas, sobretudo, as ideias renascentistas sobre geometria e pureza formal. No período barroco, e sobretudo na obra de Borromini, o espaço passa a ser criado pela manipulação projetual arbitrária da geometria desse próprio espaço, livre de tipologias formais a priori. Argan salta os séculos XVIII e XIX como sendo períodos de estagnação e o mesmo retrocesso nessa concepção espacial. A história do espaço retoma, como era de se esperar, com o modernismo, que leva adiante o processo de libertação formal e criativa iniciado pelo barroco. A historiadora da arte canadense Alina Peine mostra que existe uma relação entre o interesse modernista pela abstração e a releitura da arquitetura do Renascimento, na década de 1950 e 60, com uma história da evolução de soluções espaciais e sistemas de proporções. Manfredo Tafuri argumenta que essa história da emancipação do espaço perpetua uma interpretação elitista e diletante do ofício da arquitetura como libertação progressiva do gênio criativo, manipulando seu objeto com cada vez menos restrições. Além disso, a narrativa continua sendo eurocêntrica, porque ela subentende que só a arquitetura erudita de matriz europeia, a partir da segunda metade do século XVII, passa a ter capacidade de manipular arbitrariamente o espaço por meio da intenção projetual. E outras tradições arquitetônicas permanecem presas à tipologia e às tradições. O controle sobre o espaço pictório que a perspectiva linear permite se desenvolve na capacidade de distinguir entre espaços contidos e espaços amplos. Piro de la Francesca leva essa realização ao extremo em pinturas bipartidas que articulam o contraste entre um espaço raso e contido, lado a lado, com um fundo potencialmente infinito. Ao mesmo tempo, nos fundos amplos, há uma sugestão de contenção, enquanto que o espaço contido tem, por sua vez, alguma abertura para a profundidade. A introdução dos sistemas espaciais finitos no Renascimento não se explica apenas por uma maior liberdade criativa ou por um desenvolvimento da técnica no século XV. Na verdade, os sistemas espaciais finitos, feitos de formas geométricas primárias, criam maiores restrições à composição do que os sistemas lineares ilimitados da arquitetura gótica. Trata-se, portanto, de uma escolha artística e intencional. No entanto, é uma escolha que não resulta numa capacidade de manipulação do espaço arbitrário. Pelo contrário, a escolha é por condicionar a composição arquitetônica a um esquema teórico definido, a priori, e que opera dentro de um sistema explícito de condicionantes. Segundo Jeffrey Scott, no Renascimento, pela primeira vez, a questão principal no ofício da arquitetura não é mais como podemos realizar uma obra dentro das condições técnicas que nos são colocadas, mas essa solução arquitetônica é correta dentro das condicionantes formais do sistema que nós escolhemos? Para responder essa questão, será preciso formular um sistema formal explícito por meio da escrita de tratados, como nós vamos ver mais adiante. Na obra de Brunelleschi, essa busca pela forma correta deixa transparecer uma preocupação com a coerência lógica do sistema. Esse sistema é baseado, sem dúvida, no conhecimento direto e na observação dos repertórios construídos do mundo antigo e medieval. Brunelleschi é um dos primeiros arquitetos modernos a fazer levantamentos da arquitetura romana. Porém, a resolução formal das suas composições prioriza, muitas vezes, uma lógica de articulação dos elementos que resulta visualmente desconcertante. No exemplo dessa lógica conceitualmente coerente, porém visualmente peculiar, se encontra na extremidade da fachada do asilo de órfãos que Brunelleschi projeta na Praça da Santíssima Anunciata, em Florença. Nesse que é um dos seus primeiros projetos arquitetônicos, Brunelleschi conclui a composição das arcadas e pilastras no pavimento térreo, rotacionando a arquitrave que trava a extremidade da composição, formando uma moldura gráfica na parede que desce até atingir o chão. O elemento central formado pelas arcadas segue o padrão compositivo da arquitetura românica na Toscana desde o século XII. Porém, ao encontrar a composição das pilastras, os medalhões situados entre os arcos são truncados, de modo a manter a regularidade geométrica dos elementos. O desenvolvimento dessa preocupação de Brunelleschi com a lógica interna da arquitetura clássica assume formas variadas ao longo da sua carreira. Na Igreja de São Lourenço, de 1421, as arcadas não seguem mais o padrão românico de repousarem diretamente sobre os cartéis das colunas. Em vez disso, o arquiteto se inspira nas construções romanas do século IV e enseia um entablamento truncado entre a coluna e a arcada. A configuração geral do espaço interior, com três naves, sábio cruzeiro dominante, cúpula e capela-mor, remete, em parte, à arquitetura paleocristã, com elementos da tradição românica. Uma das soluções formais mais curiosas na obra de Brunelleschi se encontra na sacristia velha dessa mesma Igreja de São Lourenço. Esse pequeno ambiente sintetiza a busca pela expressão espacial usando volumes geométricos primários, cubos e esferas. Pilastras coríntias articulam todas as arestas dos espaços prismáticos. Nas quinas convexas, essas pilastras abraçam e contornam a aresta. Nas quinas rentrantes, por outro lado, algumas pilastras chegam quase a desaparecer no interior da parede. Essa solução, visualmente insatisfatória, é, porém, coerente e análoga à situação das pilastras convexas, que funcionam como um pilar colocado no eixo da parede. A aceitação dessa incongruência visual em nome da coerência lógica demonstra a precedência que essa lógica teórica da composição tem sobre uma manipulação predominantemente plástica dos elementos. Essa lógica está ainda associada à legitimidade teórica dos elementos da arquitetura clássica. Outra evidência dessa busca por legitimação se encontra no uso de pendentes para sustentar a cúpula, a semelhança da arquitetura bizantina e, em detrimento das trompas ou das calotas nervuradas, características da arquitetura românica e glótica. O estilo bizantino era associado com a permanência do Império Romano, cujos últimos anos são contemporâneos da vida do Brunelleschi. As mesmas escolhas se repetem no interior da Capela Pazzi, no claustro da Igreja de São Lourenço, uma das últimas obras de Brunelleschi. A fachada dessa capela explora diferentes modos de articular colunas, arcos e pilastras. A fachada da Igreja de São Lourenço, é imistaAngelo Marchёл do Brunelleschi. します sua peleado pela Igreja de São Lourenço.